do portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia, primeiro dia de fevereiro, primeiro dia do segundo mês do ano, você vai conferir nesse momento os destaques do JC 24 horas, as principais notícias que estão aqui na lista dos destaques. O batalhão de trânsito da PM do Piauí faz bits em Floriano e aprede veículos irregulares. O segundo destaque, dois homens presos em Floriano foram para a audiência de custódia nesta quarta-feira 31. Vamos para o terceiro destaque, o corpo do Ribinho saiu de Brasília às 16 horas de ontem, né, no caso. Nós colocamos aí de hoje, mas foi de ontem. Ribinho, nosso amigo aqui da Manfredo Marques, foi para Brasília a passeio e terminou falecendo. Vamos aqui para o nosso quarto destaque, classificado, se encontrado, cartão bancário em nome de Wesley Viana Santos. Quem conheceu Wesley, fala para ele aí, tá, ok? Quinto destaque, nota de falecimento, Maria Salete da Silva Souza. Maria Salete faleceu ontem, né, vai ser sepultada hoje. E o sexto destaque, plantão da PM foi tranquilo e o terceiro BPM já está pronto para o carnaval de Floriano. Uma entrevista com o tenente Wilson Feitosa e na oportunidade ele informou que o comandante do batalhão estava na unidade, muito embora já fosse a noite fora do expediente, a gente entrevistou também o tenente coronel Gilson. Então você confere aí nesta matéria duas entrevistas, né, que nós vamos ficando por aqui. E daqui a pouco novos destaques estarão no lugar desse que vocês estão vendo, né. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal Jota 100, 24 horas, com você.